Hoje a gente vai conhecer o Nanica, um lugar bem pequenininho, super escondido aqui numa ruazinha no meio da Augusta, mas que tá fazendo o maior sucesso, parece que por conta da Banoffee. Eu não conheço, já vi no lugar da frente que tem o Polk, bora lá que eu vou pedir todos os doces que tiver nesse lugar. Ah, que legal, já vem tudo individualzinho, né? Isso, tradicional com tos de leite. Isso, tradicional, que é de brownie branco. Tá. Essa é qual? Monófia, de morango. Ah, tá ótimo. Agora sim, né gente, já tô sentada, como eu falei que o negócio aqui é tipo uma vilazinha e tal, é bem papum. Você chega, paga ali, faz seu pedido, vem na caixinha, elas vêm individualmente assim, separadas, já em fatia. E é isso, vamos comer que é o mais importante. Ah, já vou falar quanto é, né? Porque já que se paga antes, ó, eu gastei R$46,00 nas três. Então eu tenho ali mais ou menos um preço entre R$15,00 e R$17,00, R$15,00 e R$16,00, né? Cada uma. E aí eu pedi três sabores, pedi a tradicional, o Banoffee tradicional, pedi um de morango, que não vai banana, que eu achei que pode ser interessante a combinação, né? Afinal, enfim, vamos experimentar. E a outra, que a base é de brownie, mas eu pedi de brownie branco. Mas tem brownie também, normal, tradicional, com amendoim, parece. E tem também com Nutella. Mas eu achei que esses três aqui já bastava, né? Pra saciar minha curiosidade. Então eu vou começar pela tradicional, que é o clássico do clássico, né? Eu vou falar um negócio pra vocês. Aqui em São Paulo tem um lugar que eu já comi banoffee mais de uma vez, que é aqui no Oscar Freire. E eu acho de lá bem gostosa, assim, é bem boa. Mas essa daqui tá fazendo tanto sucesso que eu resolvi vir aqui, né? Deixa eu deixar aqui na mesinha. Então eu vou fazer merdinha. Quero que vocês vejam em detalhes. Ai meu Deus, não quero desperdiçar nada. Todo mundo tenso, esperando uma resposta. Alguma coisa, deve falar alguma coisa. Banoffee, gente, é o quê? Minha cabadinha de biscoito, doce de leite, banana e chantilly, né? É bem gostoso. É gostoso. É um bom banoffee. Saboroso. Tá bem feitinho e tal. Mas não é tipo... Ô louco, meu c... Melhor doce da minha vida. Vou passar pras próximas. Né? Porque... Já deu essa. Já deu o que tinha que dar. Vou experimentar agora, de morango. Por quê? Porque eu achei diferente. Eu achei legal que ela vem com um suspirozinho assim. Eu não sabia que ela era assim, porque você não consegue ver. Você não tem o visual da banoffee ali, que é oferecida. Você só pede. Vem na caixinha, então. E é isso de não aparecer, não ter uma imagem do que que é. Uma foto ou qualquer coisa. Pra quem não sabe o que é, pode ser ruim. Mas vamos experimentar aqui. Eu acho que o biscoito é diferente, já dá pra ver, né? Pela cor. É aquele biscoito escuro que a gente come. Então essa tem um biscoito diferente. É um leite condensado, não é doce de leite. O morango, o creme chantilly, tem esses suspiros. Eu gostei do biscoito ser outro. Porque o sabor desse biscoito é diferente. Então eu acho que traz um... Ele é um biscoito doce, mas ele traz um contraste com toda a doçura do leite condensado, sabe? E aí... Enfim, eu acho... Deixa eu pegar mais uma... Comer mais um pouquinho, né? Gostei também dessa de morango. Bom, né, Vitaco? Porque não faz de comer, né? O que vocês acham? Vamos pra próxima. Terceira e última, temos o quê? Temos a estabanofi, que eu esqueci como é. Momofi, mamofi, nanofi, cocofi, não sei. Gente, eu não lembro mesmo, mas no início do vídeo vai ter aí o take. É de brownie, de chocolate branco. E eles disseram que é feito com lata. Vocês sabem o que é, né? E tem um polvilhadinho aqui que eu acho que é leitininho. E é. Vamos lá. Mas essa é com banana. Também. Hum! É boa. E aí, eu tô achando essa aqui um pouco mais pesada. Obviamente, né? Porque se a base é de brownie, né? Então tem uma massa mais pesada, mais doce. Então, enfim. Vamos pros finalmente. Galera, é o seguinte. Acabamos aqui essa degustação de banoffis. E qual que é o meu parecer? Primeiro, eu gostaria de falar sobre o ambiente, assim. Eu acho que é um lugar que é legal você pegar ou pra delivery, pedir delivery. Ou você vir pegar e levar pra casa. Ou se tiver um dia muito sol, muito lindo. Que não corra o risco de que ele cair esse temporal em São Paulo. Se a gente tava ali comendo, tem que sair correndo, porque não tinha onde ficar. Então não é muito protegido. Mas isso é um pequeno detalhe, né? Se comida vale a pena. E aí, o seguinte. Das três banoffis... É... Na verdade, assim. Banoffi, banoffi é a primeira tradicional que eu comi. Não tem muito o que falar. Porque tava gostoso, assim. E... É um clássico. Não tem muita variação, assim. Sabe? É... O doce de leite era gostoso. A banana e tudo mais. Eu já comi em alguns lugares. Porque eu até comentei com vocês que eu como muito em um lugar que eu vou bastante. Que a banana, ela é mais tipo congeladinha. Então eu acho legal essa textura, assim. Essa temperatura. Um pouco mais geladinha. Sabe? Do todo. Então... Isso eu não sentia que a banana é mais... Temperatura normal. Sei lá. Mas isso significa que é ruim. Que é muito bom e tal. Eu achei ok. A de morango eu achei diferente. Mas assim, é uma torta. Uma torta de morango. Uma base de biscoito. Um leite condensado e tal. Uma torta. Não é uma banosa. E a última que foi a de brownie. Eu achei ela mais doce. Naturalmente. Porque tem um brownie com sorvete. Não, um brownie com chocolate branco. Então naturalmente também já é mais doce. Então assim, no geral. Ah, legal. Uma sobremesa bacana. Gostosinha e tal. Mas eu achava que ia ter até alguma coisa de muito diferente. Muito surpreendente. Diante de toda essa fama. Que tá rolando em torno dessa banosa. Pequeno banico, entendeu? Mas é isso, gente. Sim. Legal. Uma banosa comum. Tradicional. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mandem outras opções de confeitarias, docerias. Porque tá difícil achar uma bacanuda gostosa. Com bastante variedade aqui em São Paulo. E é isso. Beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Compartilha. Dá like. Comenta. Se inscreve. E tchau.